E aí, Sabrina? Bó, oi, sei então, desse aqui, vai ficar agora sim! Agora sim, né, Sabrina? E aí, Sabrina? A gente tá aqui hoje, né? E aí, o que é que tu tem pra dizer pro hospital? Ó, eu não sei o que é essa caixa付a aqui pra mim no Correio! Isso foi um presente de...? Natal! Presente de Natal, que chegou aí pra ela, só ficou atrasado, né? É, eu não sei o que é, eu acho que é um Playstation 5. Videogame, né? É, o videogame Playstation 5 é um videogame. Entendi. Vou abrir aqui. Vai, abre aí. O que será, hein? O que será? O que é isso? Eu não sei não, o que é isso não. A caixa é grande. Isso é pesado! Tem uma cozinha da caixa, não é? Deixa eu olhar. O que é isso, hein? O que é isso, hein? Acho que quase que é errado isso. Acho que é assim. É igual que eu vou comprar. O que é isso? Ai, peraí. Eu já vi um desce na incerta, né? Calma aí, calma aí. Calma! Eita! . O que é isso? Eu me vou segurar. Eu creio que bota, eu vou ter um Homem dizer, eu vou dizer como é. Vou dizer. Olha. A resposta é Você vai ter que botar um pé perto do outro Tem que colocar um pezinho na bola O que vai segurar aqui, ó Quanto mais dentro, melhor, entendeu? Me segura aqui? Eu não sei pra apertar uma parede, né? Vamos ver aqui, vamos ver aqui Quanto pé mais dentro, melhor Porque aí você quando for pular, você puxa a bola, entendeu? É pra pular, é pra pular, pula, pula É mais ou menos assim, ó Agora quando tu for pular, tu segura ele com os pés e a bola Tu puxa a bola, entendeu? Deixa eu arrumar, teu cabelo Teu pé vai travar assim, entendeu? Entendeu? Entendi Vai Bota a visão, cara É muito legal isso daqui, ó Essa pontinha aqui, era pra ser aqui Mas ela é ao contrário, porque ela é a maior, ela apoia no chão, entendeu? Pra aguentar o peso, não pode ser ao contrário Ai, gente Peraí É isso mesmo, apoia pegando na bola pra puxar pra cima, entendeu? Nossa, faz pé É assim Olha, que lindo muito pra frente Agora eu vou tentar subir Assim, ó Se não tiver Quer vir aqui não, da ali não? Da porta, eu não sei E aí E aí E aí E aí E aí e vai pulando, pô, 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 pô. Não sabe? Mas isso vai pulando do meu peso não, Mariana. Já pulei nisso aí quando era criança. Eu caí! Esse! Eu caí lá pra frente! Deixa eu colocar aqui, ó. No meu pé. Me ajuda a vir pra cá? É assim mesmo, sua menina. Você não sabe o que tá aprendendo. Tem que aprender. Não, é por causa... Tem que deixar ele... Tá certo. Mas é como eu lhe falei. Você tem que apoiar os pés bem perto da bola pra não acontecer isso. Apoio não. Algum pé saiu fora. Por isso que você fez hoje e se corregou. Agora eu tenho que estar me dando meu prazer do ano novo. Tá bom, Sabrina. Eu vou lhe dar. O que foi? Nada. Eu pensei que esse negócio aqui era um bicho. Vai. 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 Ai, eu fui pular. Não, mas tá certo. Fala botando. Não tem medo não. Arrocha aí. Quanto mais você ter, tom mais você aprende. Vai. 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 Essa bolinha aqui, ela não pode furar não. ela é bem grossa, pode furar assim olha ela fura, que bom vai olha aí calma aí, rapaz você quer andar logo? olha ela tá subindo olha ela tá pegando tá pegando tá pegando jeito, Sabrina tá com a asa sabe que tem alguma na ave? tem tá quase é cansatinho é bom que você tá fazendo um negócio aí, um exercíciozinho bom, né? tá pra saúde nada pessoal, compre isso daqui pra vocês e tu sabe o nome desse brinquedo? tem qual? tem a caixa pogo bom pogo bom pogo bom pogo bom eu consegui eu consegui vai rocha só vai conseguir se ficar tentando sabe se ficar parando não vai conseguir né vai tentando igual andar de bicicleta, ficar batendo, tê, 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 tê olha aí ó, tá melhorando vai, 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 ok, olha pessoal, eu chego a toção de tanto andar vai, eu vou conseguir olha pessoal, compra esse negócio aqui ó, pra vocês se divertirem nas suas férias então pessoal, então, esse é o dia de hoje, então, dê o like, se inscreve no canal, acho assim, ó, se vai abrir, tchau